Olá, eu vou responder a dois comentários de seguidores, um lá no meu canal do YouTube e outro lá no TikTok Um perguntou que faquinha era essa que eu carregava pendurado aqui, tá? Essa faquinha foi Eduardo, tá? Tá aqui o Instagram dele Que lá no curso Sobrevescatinga, ele me presenteou, tá? Ele mesmo fez essa bainha Segundo ele, isso aqui era como se fosse um anel de uma mãe dando pra o filho, né? Foi bem emocionante lá no dia, foi logo no final do curso, ele me deu isso aqui E então é uma faquinha simples, ó, bem afiada, tá? Olha lá, ó E pra mim isso aqui é muito mais simbólico, tá? Eu carrego ela assim como uma grande gratidão, o Eduardo tem me dado E outro é porque o pessoal, o outro cara falou, usando óculos na mata, cara, eu tenho astigmatismo, né? E eu tenho problema de claridade Eu uso dois tipos de óculos, na verdade três, um de grau, uso esse escuro aqui que foi o da Goberto que me deu E outro eu uso quando tá escuro, né? Eu uso um que a lente é transparente, tá? Então assim, e sempre na mata também, use óculos sim, tá? Se pode ser escuro ou não, esse aqui não me atrapalha Porque pode vir um galho, pode vir alguma coisa no seu olho Então é uma forma de proteção, tá? Mas muito obrigado por eu interagir, por perguntar Se você tem mais alguma dúvida, só manda aí, beleza? Selva!